Capítulo 22 César A situação da França mudou tremendamente ao longo do último ano. Uma absoluta tranquilidade e uma confiança geral substituíram a guerra civil e o desânimo. Um ex-nobre escreveu para seu filho, que estava no Egito com o exército do Oriente, em setembro de 1800. Não sei se você percebe como é grande o entusiasmo dos franceses em relação ao primeiro cônsul. Estamos tranquilos como estávamos sob o antigo regime. Isso era algo que Bonaparte teria gostado de ouvir. Ele próprio estava longe de estar tranquilo. Em 7 de setembro, Bonaparte havia respondido a carta que recebera de Luís XVIII seis meses antes, agradecendo pelas palavras lisonjeiras escritas sobre ele, mas descartando a possibilidade de uma restauração, uma vez que seria impossível realizar isso sem disputas civis e derramamento de sangue em ampla escala. Ele aconselhou Luís XVIII a sacrificar seus interesses em nome do interesse da França e ativou os contatos de Talleyrand com os monarquistas e com os governos da Rússia e da Prússia a possibilidade de conseguir que Luís abdicasse dos seus direitos e aos de sua dinastia ao trono da França. Varsóvia, para onde Luís havia se mudado depois de ser expulso de Mittal pelo Tsar Paulo I, estava sob domínio prussiano. As opções que lhe foram apresentadas variavam de uma pensão generosa e uma residência grandiosa na Rússia a algum reino menor na Itália. Mas Luís respondeu numa carta a Bonaparte, que havia publicado na imprensa britânica, agradecendo-lhe por reconhecer que ele tinha direito ao trono e rejeitando a oferta de uma pensão. A afronta teve efeitos na França. Os monarquistas insurgentes no Oeste haviam sido derrotados naquele ano. O agente britânico William Wickham, que vinha coordenando a espionagem e as tramas contra o governo francês a partir da Suíça, recebeu ordens de voltar a Londres. A atividade monarquista em Augsburgo tinha sido encerrada por falta de fundos e os britânicos tinham deixado de financiar o exército de emigrados monarquistas sob o comando do príncipe de Condé, que gradualmente se dissolviu. No entanto, a questão relativa a quem deveria governar a França não era tão difícil de resolver quanto outras levantadas pela Revolução, e Bonaparte sabia disso. Durante uma visita à Casa de Campo de Joseph em Mortefontaine, em agosto, ele foi ao parque de Hermenonville para ver o túmulo de Rousseau, agora vazio, em um ambiente pitoresco, em uma ilha no lago. Seria melhor para a paz na França que esse homem jamais tivesse existido. Ele disse ao proprietário, Stanislas de Girartin, Por que o senhor diz isso, cidadão cônsul? O outro perguntou. Ele pavimentou o caminho para a Revolução Francesa, respondeu Bonaparte. Girartin ressaltou que Bonaparte só teve ganhos com isso, ao que o cônsul respondeu. A história dirá, se não teria sido melhor para a paz mundial, que Rousseau e eu jamais tivéssemos nascido. O irmão mais novo de Luís XVIII, o conde d'Artois, que morava então em Londres, continuava a tramar conspirações por meio de agentes na França, apoiado pelo governo britânico. A primeira foi na primavera de 1800, quando Hydes Neville e George Cabodal planejaram raptar e assassinar Bonaparte, enquanto o general Pichagru, que escapara da Guiana, se preparava para subverter elementos do exército e marchar sobre a capital. Fouché ouviu falar da trama, mas agiu lentamente, na esperança de descobrir mais e, ao dar mais tempo aos conspiradores, prender a maior quantidade possível deles em flagrante. Luthien, que como ministro do interior tinha suas próprias redes de inteligência, ficou sabendo do que se passava e viu uma oportunidade para denunciar Fouché, que ele detestava, como cúmplice dos conspiradores. Fouché não ia se deixar pegar desprevenido e prendeu os líderes do movimento, revelando a trama para Bonaparte em 4 de maio, pouco antes de sua partida para a Itália. Haveria mais de 30 conspirações para matá-lo ao longo da próxima década, a maior parte vinda dos monarquistas. Bonaparte acreditava que os jacobinos eram uma ameaça maior que os monarquistas, já que contavam com mais apoiadores no exército. Ele tentava manter esses militares o mais longe possível da capital. Ogerô estava na Holanda, Bruno na Itália, Gilberto tinha sido enviado a Milão como embaixador na República Cisalpina. Potencialmente mais perigoso do que todos eles, era Morô, que se deixava cortejar por todas as facções, jacobinos, monarquistas e ideólogos, e que fazia questão de parecer satisfeito no papel de soldado honesto, preocupado apenas com o bem de seu país e dando a entender sempre que estava do lado de seu interlocutor. Os oficiais de sua entourage ressaltavam sua imagem de um patriota sincero e comandante brilhante. Em seu quartel-general, Bonaparte era visto como um usurpador egoísta. Fouché evitou alguns atentados contra a vida de Bonaparte, sendo o mais célebre, um que tentaria matá-lo na ópera. Entre os conspiradores estavam Joseph Arena, um jacobino corso, cujo irmão, Barthélémy, supostamente havia tentado apunhalar Bonaparte durante a briga na Orangerie, em Brumário, e Joseph Serac, escultor e pupilo de Cânova. Eles foram pegos em flagrante na Ópera de Paris em 10 de novembro, mas não foram levados a julgamento. Bonaparte preferia manter em sigilo a maior parte dos atentados contra a sua vida, uma vez que a notícia da conspiração só iria prejudicar a imagem de sua imensa popularidade e colocar em questão a estabilidade de seu regime. Em alguns casos, os culpados eram mantidos presos por semanas ou meses e depois soltos. Nesse caso, eles foram executados. Bonaparte não dava muita atenção à própria segurança. Ele percebia a impossibilidade de prever um atentado, afirmou um policial graduado. achava que ter medo de tudo era uma fraqueza indigna de sua natureza. Andar escoltado em toda parte seria loucura. Ele dava a impressão de ser curiosamente indiferente. Bom, o de disso é seu trabalho. Dizia quando lhe contavam sobre uma ameaça contra a sua vida. É a polícia que tem que tomar medidas e eu não tenho tempo para isso. E ele realmente não tinha tempo. Desde quando voltou da Itália, adotou uma escala de trabalho exaustiva fazendo uma reunião com seus colegas cônsoles praticamente todos os dias e sessões do Conselho de Estado várias vezes por semana durante todo o mês de julho, ao longo do qual ele só conseguiu fazer uma visita à Malmeson e uma à Mortefontaine. Em agosto, só houve três dias em que não teve reuniões com os cônsoles. Em setembro, apenas um. Ele conseguiu passar três dias em Malmeson e um em Mortefontaine, em agosto. Aquele mês, viu Bonaparte atingir um de seus principais objetivos e dar início a vários outros. Para alguém que não gostava de homens de negócios, Bonaparte tinha um interesse notável por dinheiro. Tendo refletido sobre as causas da Revolução, ele sabia entender seu valor para a segurança do Estado. Como todo mundo na França, ele viu as terríveis consequências da inflação. Sua experiência pessoal contribuiu para um temor da penúria e ele gostava de ter dinheiro em mãos. Não compreendia nem gostava da ideia de um equilíbrio entre débitos e créditos do governo, algo que lhe dava a impressão de ser uma mera aposta em um resultado favorável. Gostava de dinheiro em espécie e queria acumular a maior quantidade possível. Uma das primeiras coisas que fez ao chegar ao poder foi encarregar Gaudim de reorganizar a coleta de impostos. O próximo item da lista foi lidar com o problema da imensa dívida da República que impedia as tentativas de equilibrar o orçamento. Gaudim chamou um amigo, Nicolas Molian, filho de um rico tecelão de Rouen que havia começado a vida trabalhando como advogado e que durante uma longa estada clandestina na Inglaterra no período do diretório se permitiu estudar economia. Levado a Malmaison por Gaudim durante uma sessão de duas horas na presença de Cambacerré e Lebrun, ele explicou a um perplexo Bonaparte o funcionamento do mercado de ações e o princípio de um fundo de amortização, sugerindo que o governo criasse um fundo do gênero para controlar sua dívida. Molian não estava convencido de que o primeiro cônsul tivesse compreendido plenamente o conceito, mas Bonaparte jamais era lento na apreensão de uma boa ideia e Molian foi devidamente apontado como diretor da Caisse d'Amortissement, o fundo de amortização. Num movimento ousado, Bonaparte decretou em 11 de agosto que os juros dos títulos do governo passariam a ser pagos em espécie e não mais em papel moeda. O efeito foi imediato. Os títulos do governo dobraram de valor. Os homens de negócios agora o apoiavam firmemente e o retorno da confiança pública nas finanças estatais estimularam a atividade econômica e pavimentaram o caminho para a introdução do franco de prata em março de 1803. A moeda continuaria estável até 1914. Outra medida daquele agosto foi a codificação da multiplicidade de leis em vigência. A França esperava mais de um século por isso e em 1790 a Assembleia Nacional Revolucionária tratou do assunto. Um comitê sob a presidência de Cambacere apresentou o projeto de um código civil com 719 artigos. O projeto foi discutido, emendado, submetido outra vez à convenção e rejeitado em 1794. Cambacere reproduziu um terceiro esboço de 1104 artigos em junho de 1796. Porém, apenas uns poucos foram promulgados e a comissão foi dissolvida. Pouco depois de seu retorno a Paris, em 12 de agosto de 1800, Bonaparte nomeou uma comissão composta por Jean-Étienne Pertali, François Denis Tronchet, Jacques de Maleville e Félix Julien Bigaud de Pré-Aménor para desboçar um código civil. O farol do grupo era Portali, advogado brilhante e amigo de Cambacere. Ele tinha 54 anos, Bigaud era apenas um ano mais jovem, Maleville se aproximava dos 60 e Tronchet tinha 64. Eles eram produtos do antigo regime. Maleville, o marquês da antiga, e todos estiveram ativos durante a Revolução. Eles levaram para a tarefa uma riqueza de experiências e uma grande dose de pragmatismo e produziram um esboço que foi entregue para comentários dos juízes das mais altas cortes antes de ser apresentado ao Conselho de Estado em janeiro de 1801, menos de seis meses após suas nomeações. Ao longo do ano seguinte, o Conselho de Estado dedicaria mais de 100 sessões ao código, pelo menos 57 delas presididas por Bonaparte, que imprimiu seus próprios pontos de vista e sua personalidade à versão final. O código era um casamento entre o direito romano e a common law britânica, incorporando grande parte do legado legislativo do reino da França, mas profundamente marcado pelo espírito da Revolução. Em alguns sentidos, era mais que um código de leis. Como Portali destacou na introdução, era uma espécie de manual para uma nova sociedade, secular e moderna. A contribuição de Bonaparte foi considerável e fica particularmente evidente no destaque dado pelo código à propriedade como base da organização social, principalmente na esfera doméstica. Podem-se encontrar rastros de seu passado na premissa adotada pelo código de que a família é a base da sociedade e na maneira como ela deveria funcionar. Sua experiência pessoal pode ser detectada nas cláusulas que regem as relações conjugais e os direitos das mulheres. De acordo com o código, o marido tem o dever de prover e proteger a esposa. Porém, ela deve lhe obedecer em tudo e fica proibida de realizar qualquer ato legal sem a autorização dele. O marido podia se divorciar de uma mulher adúltera, mas o contrário, só era possível caso o marido levasse a amante para a casa da família. Uma mulher condenada por adultério era obrigada a passar de três meses a dois anos numa casa de correção. As atas das reuniões revelam as contribuições de Bonaparte marcadas pela decepção dele com as mulheres, causada pelas infidelidades e pela licenciosidade de Josefina. As mulheres precisam ser contidas, declarou, explicando que elas eram naturalmente mais volúveis que os homens no que dizia respeito ao sexo e que tinham a tendência de gastar o dinheiro do marido como se fosse água. O marido deve ter poder absoluto e direito de dizer a sua esposa, madame, a senhora não irá sair, a senhora não irá ao teatro, a senhora não irá se encontrar com tais e tais pessoas. Ao mesmo tempo, ele era sensível em questões como o divórcio, que ficou mais simples para casais que estavam num casamento infeliz. Também buscou elevar a adoção de um sacramento secular, concedendo-lhe solenidade. O Côte Civil de Française, Código Civil dos Franceses, como se chamou, só passaria a ser lei em 21 de março de 1804 e ficaria conhecido como Côte de Napoléon. Bonaparte estava imensamente orgulhoso do resultado. Assim como acontecia com sua glória militar, ele ficou igualmente orgulhoso de seus talentos legislativos, de acordo com Cambacerré. Nada o comovia mais que os elogios frequentemente feitos aos méritos do Código, do qual ele gostava de se ver como criador. Ele não era seu criador, nem mesmo seu editor, mas era o catalisador, e sem ele, o Código não teria existido. Isso valia para quase tudo que ele realizou durante o consulado. No Conselho de Estado, ele reuniu as mentes mais brilhantes e os maiores especialistas do país, e os comandava como escravos. Nas palavras de um deles, era preciso ser de ferro para trabalhar com Bonaparte. Apenas ao longo de 1800, o Conselho de Estado lidou com 911 medidas isoladas. Em 1804, seriam 3.365. Ao longo de um período não muito superior a cinco anos, o Conselho criaria toda a estrutura do Estado e com seus auditeurs, os jovens que se sentavam atrás dos conselheiros, fazendo as atas e tomando notas, uma nova classe administrativa para gerenciá-lo. Não era incomum que Bonaparte mantivesse os conselheiros trabalhando por oito ou dez horas, com apenas 15 minutos de intervalo para almoço. Vamos, vamos, cidadãos, acordem! Exclamava, caso os visse cabeceando depois da meia-noite. São só duas da manhã e precisamos fazer jus ao dinheiro que o povo da França nos paga. Ele se preparava antes de cada sessão, lendo sobre o tema relevante. Ao assumir seu lugar na cabeceira de uma longa mesa em que os conselheiros se sentavam, Bonaparte abria a discussão que esperava que fosse conduzida sem deferência a ele. Cavaleiros, não foi para que vocês passem a ter as minhas opiniões, mas para ouvir as de vocês que eu os convoquei. Dizia, caso sentisse algum traço de complacência. O conselho era composto de pessoas com opiniões muito diversas e todos livremente apoiavam as opiniões dele. Relembraria Tibodô. A visão da maioria não prevalecia. Longe de se curvar a ela, o primeiro consul incentivava a minoria. Ele escutava atentamente, brincando com sua caixa de rapé, abrindo e fechando a tampa, por vezes pegando um pouco do pó, deixando a maior parte cair sobre o forro de seu uniforme e sem olhar passando a caixa para um ajudante que esperava atrás de sua cadeira e lhe entregava a outra. Para ajudá-lo a pensar, ele pegava um canivete e tirava lascas do braço de sua cadeira que era regularmente substituída. Ele fazia perguntas, exigia maior precisão e às vezes aplicava regras matemáticas ao processo para chegar a uma conclusão. Ele os incentivava a contradizê-lo e corrigê-lo dizendo estamos só entre nós aqui, estamos em família. Depois que se chegava a uma conclusão, porém, ele encerrava a discussão e passava rapidamente para o próximo assunto. A contribuição dele era considerável. Aquilo que não sabia, ele parecia antever e adivinhar, segundo um dos presentes. Ele tinha uma facilidade prodigiosa para aprender, julgar, discutir e reter um número infinito de coisas sem se confundir. Sua memória extraordinária somada a uma habilidade de identificar a ideia-chave estimulava os colegas mais instruídos, sábios e mais especializados, mas que precisavam ser levados a falar com mais clareza. E nas palavras de Mati e Mollet, as mentes mais instruídas e com maior experiência legal, saíam confundidas pela sagacidade do primeiro cônsul e pelos insights esclarecedores que ele trazia para a discussão. Roderre confirma que ao fim de cada sessão, eles iam embora se sentindo mais sábios. Sob seu comando, algo excepcional acontecia com aqueles que trabalhavam com ele. Escreveu, pessoas medíocres descobriam ter talento e homens talentosos percebiam sua mediocridade. Tamanha era a inspiração que ele levava a uns e a perturbação que causava a outros. Gente até então considerada incapaz se tornava útil. Homens considerados brilhantes ficavam confusos. Até Luthien, que não costumava dar muito crédito ao irmão, admitiu ficar impressionado com seu brilhantismo da primeira vez que o viu em ação numa sessão do conselho. Sua capacidade de trabalho era extraordinária. Ocasionalmente, ele presidia uma sessão do conselho das dez da manhã até às cinco da madrugada. Depois saía para tomar um banho e voltava a trabalhar. Uma hora de banho equivale a quatro horas de sono. Dizia sua escala de trabalho fora das reuniões do conselho consular e do conselho de estado era igualmente exaustiva. Por vezes ele acordava a uma ou às quatro da manhã, chamava seu pobre secretário e, com roupas de dormir brancas, com uma echarpe em volta da cabeça, começava a ditar. Ele quase nunca escrevia, principalmente porque sua escrita não conseguia acompanhar o ritmo do pensamento, mas também porque nem ele nem ninguém era capaz de ler a sua caligrafia. Podia fazer uma pausa para tomar sorvete ou sorbê e, às vezes, para algo mais substancial e, depois, retomava de onde tinha parado. Como homem de ação, com experiência militar e pensamento matemático, Bonaparte tinha uma ideia clara de como levar adiante a tarefa que tinha se imposto. Após o golpe de 18 Bromário, ele deu a si mesmo os meios de fazer isso e, depois de Marengo, adquiriu um poder ainda maior. Muitos achavam isso bem-vindo. Germaine de Stahl estava empolgada com a, entre aspas, gloriosa ditadura grande homem que, segundo ela, tinha a capacidade de, entre aspas, elevar o mundo. Lafayette também expressou sua aprovação à, entre aspas, ditadura restauradora que ele estava exercendo, vendo nela a única esperança de consertar o Estado e proteger a liberdade. Mas muitos discordavam. Uma década de debate havia incentivado a especulação e a discussão, assim como uma presunção das elites intelectuais que haviam dominado a política desde o início da Revolução, às custas do pragmatismo. Para que fossem incluídos representantes de todo o espectro da política francesa, Bonaparte deu assentos a eles em uma ou outra das assembleias. Assim que se instalaram, começaram a denunciá-lo como tirano, encorajando os mais moderados, que também estavam alarmados com a forma como os fatos estavam se desenrolando. As ações dele também eram discutidas e criticadas em salões e no instituto, em relação ao qual ele tinha visivelmente perdido o entusiasmo, tendo deixado de usar o termo carinhoso, colegas, para se dirigir a seus membros. Boa parte era verborragia inofensiva, porém, como muitas testemunhas da revolução, Bonaparte tinha receio da demagogia. Tendo-se acostumado a dar ordens e a não tolerar discussões, ele via qualquer discussão como um desafio à sua autoridade. Sua insegurança o tornava desconfiado e ele encarava a obstrução e mesmo o atraso como ofensas pessoais. Também havia resistência no exército que era altamente politizado e que mantinha uma fidelidade mais tenaz aos ideais da revolução do que o restante da sociedade. Os generais não viam com bons olhos o fato de um deles estar sendo colocado acima dos demais e alguns achavam que tinham direito à mesma distinção. A esperança de Bonaparte aqui, assim como do campo da política, onde ele desviava da classe política e falava diretamente com a nação, era contornar os generais e capturar os corações dos soldados. Essa tarefa não seria tornada mais fácil por sua intenção de fazer uma reconciliação nacional que envolvia àquilo que ele chamava de, entre aspas, fusão social daqueles que serviram ao antigo regime e daqueles que aderiram à república, o que incluía a reintegração na sociedade de monarquistas dissidentes e de pessoas que haviam deixado o país. Isso, ao mesmo tempo, eliminaria uma ameaça ao Estado e cooptaria uma riqueza de talentos, mas também significava que estava fadado a ofender a maior parte dos soldados e toda a classe política. O boletim de 18 de junho de Milão estampava um relato adulador do comparecimento do primeiro cônsul ao Tedeu no Duomo, onde o clero da cidade o tratou com grande respeito. Não era um texto gratuito de autopromoção. Os pontos de vista de Bonaparte sobre a religião eram influenciados pelo iluminismo e, assim como muitos de seus contemporâneos, ele rejeitava boa parte dos ensinamentos do cristianismo, achava que a divindade do Cristo não era crível, que a ressurreição era fisicamente impossível e os milagres ridículos. Ele não podia aceitar, segundo dizia, que Cartão e César estavam condenados por terem nascido antes de Cristo. Ele também era anticlerical, mas demonstrava uma ligação duradoura com a fé, fazendo o sinal da cruz em momentos críticos e admitindo amar o som dos sinos da igreja. Ele meditava sobre o sentido da vida, procurando explicações que nem sempre eram racionais e, com o tempo, passou a acreditar que possuía uma alma. Não crê em religiões, mas na existência de um Deus. Disse a Tibodó em junho de 1801, acrescentando, quem criou tudo isso? Tudo anuncia a existência de um Deus. Isso está acima de qualquer dúvida. Afirmou a outra pessoa. Mais importante, ele dava valor ao próprio papel da religião. Quanto a mim, não vejo na religião o mistério da encarnação. Vejo apenas o mistério da ordem social. Disse a seus conselheiros. Como é possível haver ordem num estado sem religião? Desafiou Roderré. A sociedade não pode existir sem a desigualdade de riqueza. E a desigualdade de riqueza não pode existir sem a religião. Quando o homem está morrendo de fome ao lado de outro que está se empanturrando, ele não tem como aceitar essa diferença se não confiar que Deus quer que seja assim. Deve haver pobres e ricos no mundo. Mas depois, e para a eternidade, as coisas terão uma divisão diferente. uma religião adequada ele assegurava ao conselho de estado era uma vacina contra a imaginação e inoculando as pessoas contra todo tipo de crenças perigosas e absurdas. Ele acreditava que o ateísmo era destrutivo para toda organização social. Postira do homem toda fonte de consolo e esperança. Ele também gostava do tipo de religiosidade que estava no coração da vida espiritual e temporal das massas rurais que compunham a esmagadora maioria da população. E achava que ao atacar esse sentimento a revolução alienou essas pessoas do estado. Ele desdenhava das tentativas de criar substitutos novos e racionais como o culto do ser supremo e a teofilantropia que via como ineptas por não contarem com uma dimensão numenal. Ele estava convicto de que a França só podia ser entre aspas restaurada e de que seu domínio só podia ser estabelecido com firmeza caso o estado pudesse obter a aceitação se não o afeto das massas rurais e da velha nobreza. E isso significava o reestabelecimento da igreja. Em um sentido as circunstâncias eram favoráveis a ele. A morte do Papa Pio VI em agosto de 1799 foi seguida de um longo interregno e só em 14 de março de 1800 o conclave reunido em Veneza elegeu um novo papa o cardeal Barnabá Quiaramonte de 57 anos que escolheu o nome de Pio VII. Ele não apenas era um homem de mente aberta e inteligente que não sentia aversão pelas formas republicanas de governo como estava em conflito com a Áustria e com Nápoles que tinham planos para os estados papais. Uma semana depois do Tedeu em Milão em Vertelli no caminho de volta para Paris Bonaparte encontrou o cardeal Martiniana a quem expressou seu desejo de abrir negociações com o Papa para regularizar a situação da igreja e da prática religiosa na França. Não seria algo fácil. A maioria da classe política era dogmaticamente irreligiosa e a maior parte dos militares odiava gente de batina só tendo entrado em igrejas para saquear. Muitos do secto de Bonaparte ficaram chocados quando ele mencionou a ideia. Nem Cambaceret nem Lebrun gostaram. Foucher e Talleyrand ficaram horrorizados. O primeiro tinha dado aulas em escolas oratorianas, o segundo fora bispo e qualquer lembrança do passado eclesiástico era mal vista. Foucher argumentou que a medida seria impopular. Talleyrand que tecnicamente ainda era sacerdote fez tudo que estava a seu alcance para desestimular Bonaparte. Porém, quando percebeu que o processo não podia ser contido, começou a tentar fazer com que o Papa o liberasse de seus votos sacerdotais, algo que Pio VII se recusou a fazer. Em 5 de novembro, o Monsenhor Espina, arcebispo de Corinto, chegou a Paris para iniciar as negociações. Bonaparte o saudou cordialmente e nomeou o Abade Bernier para preparar o terreno sob supervisão de um atormentado talirano. A chegada de Espina foi ofuscada por outro evento que causou sensação. A publicação em 1º de novembro de um panfleto anônimo intitulado Paralelo entre César, Cromwell, Monk e Bonaparte Há homens que surgem em certas épocas para fundar, destruir ou restaurar impérios, dizia o texto. Por dez anos buscamos uma mão firme, capaz de tudo reprimir e tudo sustentar. Esse homem surgiu. Quem pode deixar de reconhecê-lo em Bonaparte? O autor do panfleto prosseguia dizendo que onde Cromwell destruiu, Bonaparte restaurou. Onde Cromwell causou a guerra civil, Bonaparte uniu os franceses. Quanto a Monk, como alguém podia crer que Bonaparte se satisfaria com um ducado e com uma aposentadoria sob o domínio de algum monarca indolente. Bonaparte é como César, um daqueles personagens diante dos quais todo obstáculo e toda oposição acaba cedendo. Sua inspiração parece tão sobrenatural que em tempos antigos, quando o amor por prodígios dominava a mente das pessoas, elas não teriam hesitado em crer que ele era protegido por algum espírito ou Deus. Ao insinuar o paralelo com César, o panfleto sugeria a elevação de Bonaparte ao patamar definitivo da autoridade, mas também fazia surgir temores. O texto foi publicado quando se comentava sobre a conspiração da adaga. Feliz república, caso ele fosse imortal, se o país perdesse Bonaparte repentinamente, onde estão seus herdeiros? O autor temia que, caso ele fosse assassinado, eles se veriam novamente ou sob a, entre aspas, tirania das assembleias ou sob uma, entre aspas, raça degenerada de reis. Sem propor nada, sugeria a necessidade de tornar permanente a autoridade de Bonaparte e garantir que ela fosse perpetuada. O autor era Luthien, provavelmente estimulado por Bonaparte na intenção de testar a opinião pública. O público reagiu com um grau previsível de outrage. O primeiro cônsul fingiu compartilhar do outrage, determinando que mil exemplares fossem queimados publicamente. Para convencer os mais próximos que conheciam a identidade do autor ou suspeitavam dela, ele encenou um ataque de fúria contra o irmão mais novo que culminou com Luthien atirando sua pasta ministerial sobre a mesa e saindo irritado da sala. Em 5 de novembro, ele foi demitido e substituído por um favorito dos ideólogos, Jean-Antoine Chaptal. Letizia quis intervir em favor de seu filho favorito e Joseph tentou mediar a situação, mas Bonaparte estava irredutível. A esposa de Luthien havia morrido e ele levava uma vida dissoluta e promíscua que não era adequada a um dos principais postos ministeriais. Chegava até mesmo a estuprar qualquer mulher que ousasse fazer visitas ao ministério, a qual Fouché vinha avidamente registrando e tornando pública. Tagheran sugeriu enviar o delinquente para Madrid como embaixador e ele de fato foi embora de Paris. Josefina e Fouché exultaram. Fouché por odiar Luthien, Josefina por razões ainda mais importantes. Independentemente da reação do público, o panfleto de Luthien provocou o debate sobre como garantir a sobrevivência da estabilidade conquistada no ano que passara. o texto fazia a conexão entre essa estabilidade e a pessoa do primeiro cônsul e levava a discussão na direção pensada por Bonaparte. O que Bonaparte e o país precisavam acima de tudo era por um fim à guerra. Acreditasse nisso ou não, ele dizia que uma república por sua própria natureza representava uma afronta às monarquias hereditárias da Europa e que, portanto, era um Casus Belli fundamental. Era uma vítima da guerra fundamental. O único modo de remover essa fonte de conflito era dar às instituições políticas do Estado francês uma forma, nas palavras dele, um pouco mais harmônica com a dos demais Estados. O objetivo principal da Revolução havia sido a derrubada dos aspectos feudais do antigo regime e o estabelecimento de uma monarquia constitucional. A república surgiu como resultado de eventos desagradáveis que a maioria da população não avalizava. Transformar a França de novo numa monarquia era impensável apenas para uma quantidade relativamente pequena de republicanos devotos. A facção que deseja um rei é imensa enorme embora não esteja unida por nenhuma outra causa além da profunda sensação de que deveria haver um monarca. Relatou um informante em Paris a corte de Nápoles na primavera de 1798 acrescentando que ninguém desejava Luís XVIII mas sim um rei guerreiro e uma monarquia constitucional. A instituição da monarquia podia ainda estar cercada de uma pompa anacrônica mas já não exigia o tipo de aura sagrada da época do direito divino. Embora os Bourbons tivessem passado 300 anos no trono na França a casa de Hanover reinava na Grã-Bretanha havia apenas 86 anos o mesmo tempo de reinado dos Bourbons na Espanha os reis de Nápoles estavam havia 66 anos no poder e os Habsburgo tinham se entreiado no poder apenas em 1745. O eleitor de Brandemburgo decidira se chamar rei na Prússia havia menos de 100 anos e o Tsar de Moscou virou imperador da Rússia em 1721. Nas circunstâncias não havia motivo para que a França não adotasse uma nova dinastia. a questão era quem iria fundá-la. Havia potenciais candidatos entre os ramos mais jovens da Casa Real Francesa mas muito intimamente associados ao antigo regime. Também era improvável que eles tivessem as qualidades necessárias para lidar com os perigos da cena política francesa. O homem que tinha essas qualidades era aquele que estava atualmente no poder. por isso parecia não haver muito sentido em se livrar dele. Mas ele não tinha herdeiros e como ele não era de linhagem antiga nem tinha outros fatores a seu favor além de seus talentos militares e administrativos não havia motivos a priori para diferenciá-lo de qualquer outro general capacitado. No início de dezembro chegaram a Paris notícias referentes a uma vitória brilhante de Moreau sobre os austríacos em Hohenlinden. Bonaparte cobriu de elogios as habilidades de seu general e o presenteou com um magnífico par de pistolas. Mas não ficou impressionado nem feliz. Bonaparte havia tentado neutralizar Moreau chegando a sugerir que ele se casasse com sua irmã Caroline. Porém Moreau era dominado por sua sogra Madame Roulot uma megera que odiava Bonaparte e principalmente Josefina. O sentimento era mútuo e a gota d'água para Bonaparte foi quando ela fez uma observação sarcástica sobre a suposta relação incestuosa que ele teria com Caroline. A vitória elevou a reputação de Moreau ao auge e embora ele estivesse longe de eclipsar Bonaparte isso era um lembrete de que havia alternativas e a própria existência dele animava os ideólogos assustados com Bonaparte e os monarquistas que ainda procuravam o seu entre aspas monque. Ele podia muito bem ter se visto nesse papel caso as coisas tivessem sido diferentes na noite de 24 de dezembro. Naquela noite Bonaparte foi à ópera ouvir a criação de Heind Joseph Heind quando a carruagem seguia pela Rios Saint-Niquesse passou por um carrinho com um grande barril este estava cheio de pólvora e explodiu pouco depois de a carruagem passar por ele devastando a rua matando quatro pessoas que passavam por ali e ferindo outras sessenta algumas das quais morreriam mais tarde porém sem causar ferimentos em Bonaparte ele seguiu para a ópera e foi saudado com aplausos delirantes pela plateia que ouvira a explosão e temia pelo pior ao voltar para as tulherias depois da récita encontrou o palácio fervilhando de generais e oficiais preocupados quando Fouché apareceu Bonaparte criticou-o severamente por não ter impedido o atentado contra a sua vida que ele atribuiu aos entre aspas amigos jacobinos de Fouché o ministro garantiu que a autoria era de conspiradores monarquistas e prometeu comprovar isso dentro de uma semana com seu colega real Fouché realizou um exame forense da cena e do que restou do cavalo que havia colocado a entre aspas máquina infernal naquela posição real percebeu que uma das patas estava com ferradura nova eles mostraram a ferradura a todos os ferreiros de Paris até que um deles a reconheceu e conseguiu dar uma descrição dos homens que levaram o cavalo para ele eles levaram a cabeça do cavalo para todo comerciante de animais o que os fez chegar ao homem que havia comprado aquele as prisões que se seguiram estabeleceram uma ligação direta com George Cadoudal e o governo britânico tudo fazia parte do mesmo esquema que gerou o plano de Hyde de raptar Bonaparte e a ideia mais recente descoberta pela polícia de desembarcar uma força em San Malo mas Bonaparte temia mais os jacobinos do que os monarquistas os monarquistas rebeldes e os emigrados são uma doença de pele ele disse a Foucher poucos dias depois do atentado já os jacobinos estes são uma doença dos órgãos internos ele determinou a Foucher que fizesse uma lista de jacobinos ativos que pretendia deportar para as colônias penais de Cayena e da Guiana a lista tinha cerca de 100 nomes as assembleias hesitaram diante da proscrição de tantas pessoas algumas das quais eram seus colegas para contornar os deputados Cambacirre e Taleran inventaram uma manobra pela qual o senado agindo na função de defensor da constituição emitiu um senatus consult um édito disfarçado de salvaguarda constitucional determinando que a medida contestada fosse levada a cabo o evento acabou se revelando uma dádiva para Bonaparte alguns monarquistas foram executados assim como alguns jacobinos um número maior de jacobinos foi deportado incluindo aqueles que Bonaparte chamava de sargentos da revolução capazes de incendiar as massas a partir daí passei a dormir tranquilo confidenciou mais importante o episódio levou a invenção do senatus consult um mecanismo de legislar as pressas que em breve ele usaria para forçar a aprovação de uma lei que criava tribunais especiais sem júri para lidar com certas categorias de atividade criminal mais importante que tudo isso a tentativa de assassinato chocou a opinião pública não só por sua violência o atentado foi visto como um ataque não apenas contra a vida de Bonaparte mas contra o futuro do estado que estava recém-emergindo de dez anos de anarquia e violência isso fez com que Bonaparte recebesse a compaixão que as vítimas atraem e ao mesmo tempo mostrou quão frágil era a estabilidade recém-adquirida e quanto ela estava intimamente associada a ele e a sua sobrevivência depois de mais de um ano no poder ele tinha se tornado o repositório das esperanças de muitos e estava prestes a tornar realidade a mais cara de todas essas esperanças a mais cara Amém. 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 Amém.